Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a história de George Harkness, o Capitão Boomerang. A história do Capitão Boomerang foi contada pela primeira vez na sua primeira aparição, que foi na revista Flash nº117, que posteriormente foi expandida na revista Esquadrão Suicida nº44. George Harkness era um jovem garoto membro de uma família muito humilde, que desde pequeno mostrou ter um talento nato para criar Boomerang. George cresceu sendo criado por seu pai, que sempre preferiu o irmão dele. A relação entre eles ao longo dos anos só foi piorando, e chegou ao stop-in quando o pai de George diz que Boomerang era uma completa perda de tempo. Chateado por não receber o apoio de sua família, George começa a praticar lançamentos com seu Boomerang, quando acaba atraindo a atenção de um garoto chamado Mickey, que também gostava de Boomerang. Assim, George começa uma longa amizade com ele. Durante os lançamentos, George acertou um coelho e o matou. Ao invés de se sentir culpado, ele gostou do que fez, e decidiu iniciar uma vida de crimes usando seus Boomerang. Depois de muitos assaltos, George descobriu que uma empresa de brinquedos estava querendo tornar os Boomerangues atrativos para as crianças. E para isso, estavam procurando alguém para ser o símbolo deste brinquedo. George foi até a empresa e fez um trabalho excelente com os Boomerangues, conquistando a vaga e se tornando o Capitão Boomerangue, um herói infantil que usa Boomerangue com armas. Infelizmente, o Capitão Boomerangue foi um fracasso, pois as pessoas achavam que Boomerangues eram inúteis. George estava se sentindo mal, quando viu que em uma barraca, diversas crianças estavam querendo o autógrafo do Flash, pois para elas, o velocista era um verdadeiro herói. Irritado, George lança o Boomerangue, que acerta o Flash por trás. Depois de conseguir atingir o velocista escarlate, George começou a ser respeitado e os Boomerangues começaram a ser um sucesso. Entretanto, ele continuou com seus crimes, utilizando Boomerangues para soltar joalherias. Depois de alguns assaltos, Flash tomou conhecimento de que o Capitão Boomerangue era um criminoso. O herói então vai até o encontro do vilão, e não consegue encontrar nenhuma evidência que comprovasse que ele havia praticado um crime. Para confundir a mente do Flash, George diz que existe um criminoso se disfarçando de Capitão Boomerangue, para assim incriminá-lo. Flash acredita no Capitão Boomerangue, e decide procurar o impostor, para assim conseguir prendê-lo. Após muito tempo, Flash encontra o Capitão Boomerangue, e decide prendê-lo, quando acaba sendo nocauteado por um Boomerangue. Depois, o Capitão Boomerangue amarrou o Flash em um Boomerangue gigante, e revelou para o herói que nunca existiram dois Capitães Boomerangues. Flash foi lançado junto com o Boomerangue para o oceano, mas ele conseguiu escapar, vibrando suas moléculas. Ao retornar para a Central City, Flash prende o Capitão Boomerangue, e salva o dia. Na cadeia, George é convidado a participar de uma equipe do governo, formada por supervilões. Chamada Força-Tarefa-X, e mais conhecida como o Esquadrão Suicido. Ele aceita, e em troca consegue a diminuição da sua pena. Para garantir que ele obedeceria as ordens e não fugiria, foi implantado nele e nos outros membros, bombas nos braços. Durante uma das missões, Amarra pergunta ao Capitão Boomerangue se as bombas são de verdade. George diz para o Amarra que as bombas eram falsas, e que elas eram feitas apenas para que eles não tentassem se rebelar. Na verdade, George queria descobrir se as bombas eram de verdade, e decidiu utilizar o Amarra como cobaia. Amarra confia no vilão, e foge da missão, causando assim a explosão da bomba, e perdendo o seu braço. George Harkness está presente no filme Esquadrão Suicida de 2016, sendo interpretado pelo ator Jay Kourtney. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal.